Vamos na sua especialidade. Limpa a lousa para mim, por favor. Lousa, limpa, por favor. Quebrou, quebrou. Você não pode olhar para os seus colegas, tá? Não é para olhar. Parece que diz, olha para os seus colegas. É o seguinte, quem ajudar, eu tiro do estúdio, tá? A palavra que você vai soletrar no soletrano é... Lázaro. Mesmo livre. L, A, Z, O. S. A. Terminou? Uhum. Leia. L, Z, O. Repita, por favor. Eu botou um A ali, ó. Tira o A, tá errado, porque foi o G que botou o A. Agora sim, agora tá certo, não tá? Tá. Leia. Lázaro. Leia alto, por favor, com esse microfone na boca. Lázaro. E aí, já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tílios, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal. E aí, já tá inscrito. E aí, já tá inscrito. Obrigado.